Ô produção, olha o que eu achei aí, ó. Nessas gavetas aqui, ó. Nessas gavetas, tava nessa aqui, ó. Aqui eu achei, ó. Celular Nokia do meu pai. Ele abre pra cima. Eu podia jurar que ele era assim. Mas ele vem com... Eu tô aprendendo a mexer nele ainda. Tá descarregado. A bateria dele é estriada. Deixa eu ver aqui se é estriada. Não, mas eu acho que é aquele pra carregar. Eu acho que esse furinho aqui é pra carregar. Ó, celularzinho Nokia dos antigão, hein. Acho que é do meu pai. Peraí, tá saindo. Olha que tá saindo. Olha lá que tá saindo. Ah. Vamos lá. Olha que graça, ó. Aqui, ó, as letras. Dá pra você clicar aqui, ó. E aqui é o número. Aqui já é as letras. Você tem que clicar em cima das letras. Por exemplo, aqui. A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bem bacana aqui. É pra atender a chamada. Você bate o que ele vai atender. Aqui ele vai recusar. Bem bacana, gente. Vou pôr ele pra carregar. E o meu celular também, né. Que já tá... Que já tá 16%. Mas é isso. Ah lá, já apareceu a mensagem. Vai sair.